eu vou jogar com o hacker os caras vão matar se os caras é hacker os caras sempre vão te matar o pessoal pessoal vamos tentar tirar os mais perseguidos a boca começou a jogar hospital que só tem doente aqui eu sou Sniper aquele da balamita quando eu tô aqui de venceram hospício mano só quem é doido oi 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 vem x1 comigo na rima eu vou nada não sei mano Oxi 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 Caraca, eu tô maluco, mano. Maluco o quê? Ô, vou na recepção, peraí. Tô bugueiro. Ô, silêncio que eu quero ver o passo. Silêncio que eu vou ver. Demorou. Você é a minha primeira a falar, mano. Alguém vai querer se consultar aqui, mano. Tô na recepção aqui. Cadê? Eu vou aí. Eu vou querer me consultar, hein. Também vou. Jando de próstata. Quero marcar uma consulta. Pode vir aqui. Tô com a dor no meu rim. Cadê? Cara, que tô com a dor no meu rim aqui. Tá muito triste, hein, cara. Fala aí, galerinha da Game 3. Que não é importante. Aqui, ó. Deita aqui, ó. Deita aqui, ó. Que a gente vai fazer uma cirurgia no você aqui. Vai, não. Trava tudo. Pode matar. Onde é que planta bomba aqui, pelo amor de Deus? No bomba, sai. É no E. É no E, mano. Eita. Agora aí, aqui eu tô mais perdido. Que pensar que eu tiro até, velho? Pô, sai da caverna, hein, cacete. Será que eu tô jogando assim? Esse mapa. O time CT, vamos ganhar, mano. A gente tá perdendo de zero aí. Muito triste isso pra nossa... Vocês vão ganhar, meu irmão, eu que... É ganhar bala. A gente tem que proteger... A gente tem que proteger... A gente tem que proteger as outras pessoas. Eu tentei, eu tentei. Eu tentei, eu morri. Eu tentei, mas eu morri. Vamos lá, vamos lá. Let's go, movers. Ô, Josh, fiquei sabendo que tu joga basquete. Mentira, cara. Você deixa os outros fazerem a enterrada? Não. Só de noite. Por que de noite? Não é isso? Ih, tá nadando. Fire in the hole. 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 Olha o Josh, ele tá aí fora, Josh. Nossa, tô... Olha o Josh, mano. Minha tua cabeça ia ter, Cabeça de coco da Bahia. Ih, eu tenho que quando falha... Ih, eu tenho que quando falha o outro. Deu pai no Josh aí. Meu Deus, Josh, é verdade que o primeiro lugar que você busca do cara é a cabeça? Não, cara. Tipo, a gente sempre tem que olhar no pé da pessoa pra ver se tem alguma unha encravada. Porque se tiver, eu conto a matar a pessoa. Porque você gosta de chupar o dedinho, credo. Ih, o dedinho com encravado é sempre bom. Muito bem. É banho na cabeça e no dedinho do cara. Ih, p***. Eita, porra. Eu queria lhe dar um negócio pra vocês. Banho de cabeça de coco. Olha essa fumaça da... Morri. Essa fumaça da lag. Tome, cuidado. Me dá a imagem. Imagens ao vivo aqui do Joshua. Vamos ver o que ele consegue roubar se ele tá morto. Já tu é morto. Medaima, produção, medaima. Nossa. Uou. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Cara, eu queria só dizer uma coisa pra vocês, tá? Joshua, bugar pra mim, bugar pra mim. Bugar pra mim aqui. Muda. Tô dando uma unha de Joshua pra... Porra, não viu o cara, viado. Pô, Joshua, como é que buga bomba? Me ensina? É assim, ó. Eu procurei. Procurei seu vídeo lá, mas não assisti. Não, não consegui. Não assisti, ó. Não, não achei. Naschei, naschei, naschei. Tentei o título de granada, hein. Deu ou não? O seu parque sem título. Eu já buguei bomba sem título. Vamos lá, imagens, pra ele. Cara, primeira vez que eu buguei a bomba, eu dei na fita. Fiquei tão feliz, mano. O Marcelo Rezende, o que é que você acha? Dê os seus comentários. O Arnado foi pro escanteio. Tem um cortinho. Ah, mano. O que é que é o Marcelo Rezende? Cortinho, ela é coisa do Ben. Cortinho, ela é coisa do... Tá amarrado. Dos caras que são nobres. Tá amarrado. Tá amarrado. Fala de Jesus. Você tá amarrado. O pai da mentira. O que é isso? 12 centímetros, caralho. 12 centímetros aí, já ligou o seu... 12 centímetros. E o game... Eu tava com medo, mano. E o... Olha. O Muti T420 aí, matando todo mundo na feng aí. Muito bonito aí. O Muti, é Mutli. O Mutli. Parabéns aí pra você, que ficou com o segundo lugar, o top 5 aí. Parabéns. Comemos aí, Muti. 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 Esse é o Marcelo Rezende, matou até que o fim. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri